Que Deus possa continuar abençoando. Meus irmãos, eu quero deixar apenas uma passagem para a igreja que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, versículo de número 13, que diz assim, Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, este texto bíblico que nós acompanhamos, revela o grande poder do Deus onipotente, onisciente e onipresente. No capítulo de número 43, é muito lindo a gente ver, porque está escrito que só Deus resgata Israel. Até os primeiros versículos, são versículos que falam muito com a gente. Porque no versículo primeiro, a Bíblia diz assim, Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te escolhi, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Isso daí a gente consegue ver que só Deus pode fazer grandes coisas. O nosso Deus, ele é eterno. E quando ele diz, eu sou, ele está dizendo, Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus que manda sobre tudo e sobre todos. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda debaixo da terra. Ele manda nos anjos, manda nas pessoas, ele manda em tudo. Por quê? Porque ele é Deus. E nós podemos separar este versículo de número 13 em duas partes. Que parte é essa? Parte A e parte B. Versículo 13, parte A. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso nos prova que o nosso Deus, ele é o Deus pré-existente. Antes que o sol despontasse pela primeira vez no horizonte, o Senhor já existia. Antes que o calendário universal começasse a marcar os dias, as décadas, os séculos, os meses e os anos, Ele já era Deus. Antes que o relógio começasse a marcar as horas, ele já era Senhor. Por quê? Porque ele é, ele pode e ele faz. E uma coisa que a gente precisa entender é que quando ele levanta, ninguém abate. Quando ele exalta, ninguém humilha. Quando ele abre a porta, ninguém fecha. Por quê? Porque ele é, ele diz, eu sou, eu posso, eu faço, eu mando, eu determino. Sou eu quem levanto, sou eu quem curo, sou eu quem exalto, sou eu quem abro a porta, sou eu que fecho a porta. Por quê? Porque ele é poderoso. E a Bíblia nos prova isso. No Salmos, a Bíblia nos fala assim, que antes que os montes nascessem e se formassem, tu és Deus. Jesus uma certa vez disse assim, na verdade, na verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. No livro de Colossenses, a Bíblia diz, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, quando ele exalta, pode tentar, mas ninguém consegue derrubar. Quando ele levanta, pode tentar, mas ninguém consegue fazer cair. Quando é ele que abre porta, pode tentar fazer oração contrária. Pode tentar impedir, pode tentar acabar, pode tentar destruir. Só que quem faz é ele, quem manda é ele, quem pode é ele, quem levanta é ele. Quem acredita nisso, será que você pode dar glória a Deus? Porque ele pode, aleluia. Parte B do livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 13. A parte A é, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Parte B. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ninguém consegue impedir a mão poderosa do Senhor, nosso Deus. Jó foi testemunha disso. Tanto que é interessante a gente ver que Jó, ele fala assim, no livro de Jó, no capítulo 9, no versículo 11 e 12, Jó diz, Eis que passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante mim e não sinto, eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que fazes? Aí lá no capítulo 42 e no versículo 2, Jó depois de se sentir consolado por Deus, Jó diz assim, Bem sei que tu podes, você não entendeu, vou repetir, bem sei que tu podes, tá fraco ainda, bem sei que tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, Pregador, não entendi, você vai entender agora, sabe o que é? Talvez alguém olhou pra você e falou, do ano de 2018 não passa, ano de 2018 vai dar errado, vai começar janeiro mal, fevereiro mal, março mal, abriu mal, e vai terminar o ano com derrota. Alguém olhou e falou, ano de 2018 vai ser um fracasso, mas Deus me trouxe aqui como profeta, pra dizer, prepara o teu coração, Ano de 2018 não vai ser ano de morte, de fracasso e nem de luta, ano de 2018 vai ser ano de culto, de ação, de graça, Como diz a Cassiane, fica tranquilo, enquanto você canta, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Ordena os anjos pra contigo lutar, eu acho que você não está entendendo, se tem alguém que acredita, pelo amor de Deus, dá um pulo da cadeira, pra dar glória ao Senhor dos exércitos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa casa, eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa casa, o diabo jurou que em janeiro você se desviava, O diabo jurou que em janeiro você saia da igreja, você parava de pregar, você parava de cantar, mas eu tenho algo pra dizer, sai da frente satanás, Porque quem vem pro janeiro profético, vem atrás de glória, vem atrás de graça, não, se tu acredita me dá um sinal, se tu acredita me dá um sinal, Só quem é pé até gostava quis, só quem é pé até gostava quis, aqui tens, aqui tens, aqui tens, aqui tens, aqui tem vaso, aqui tens, aqui tem vaso, tem, 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 aqui tem vaso, tem, aqui tem adorador, tem, na galeria tem vaso, será que tem? Essa noite eu vim profetizar, Deus está entrando na frente, e está dizendo, eu sou, eu posso, eu faço, eu mando, quem crê é o amor. Aleluia!